Tchau, tchau. Eu, como eu gosto de você, eu tô conversando, gosto de você. Não, sim, sim. Gosto de dar e gosto de batata. Não, mas uma coisa é fato, monarquia, uma coisa é fato. Cara, eu gosto de política, mas eu não pertenço a grupos políticos. Não tem problema, eu só acho... Salve, Swag. Não, não, fé é homem. Você faz o que você quiser com o seu voto. Todo mundo se inspira em você. Eu sou amiga do Marco, eu sou do Marco. Yes. A gente, esses lobos solitários. Lobos solitários opressores. A mensagem que eu gosto de dar é a seguinte. Quem votar nulo, branco ou não votar, vai contribuir pra volta do Lula. Ponto. Essa é a verdade hoje. Porque ele não... Ele poderia votar no Lula, né? O mais inteligente é o gato. Contribuindo pra volta do Bolsonaro também. Quem? Se o cara ia votar no Lula e... Iria no podcast do Monark, se ele te convidar? Depende. Se eu conseguisse... Se eu tivesse com o tempo, tudo suave pra ir até lá, iria sim. Deixou de votar? A esquerda é mais... Monark tá mais... Agora eu acho que ele tá mais lúcido do que antes. Ah não, a esquerda milita melhor. A esquerda teve um desempenho nesse primeiro turno igual ao segundo turno da eleição passada. Entendi. Então eles conseguiram carregar muita gente. E isso me causa espécie, porque o Lula não tem programa de governo, não abriu programa de governo, não abriu ministério. A gente sabe que ele tá negociando um monte de acordo por fora, com o empresário, com a Globo, com um monte de pessoas prometendo mundos e fundos de grana pra esse pessoal. Tudo dinheiro público, tudo dinheiro do nosso imposto, que a gente hoje tem... Esses liberais não só tiram a autosuficiência nacional, mas também induzem a pessoa a votar. Ou vai estar apoiando o lado B. Corrompidos. É, liberalismo é aquele negócio, né? O liberal, ele vive no mundo, no mesmo mundo que o anarco-capitalista também vive. Esses caras, eles... Sei lá. O que que acontece? Estou roubando dinheiro do meu pai, mandando pé de mosca, pé de mosca... Rapaz, para com isso. Isso aí vai dar merda, irmão. Faça isso não. No BNDES, para pequeno empreendedor, pequeno empresário, isso, Bolsonaro. Tudo que a gente fez em termos de revitalização das estatais, com a volta do Lula, vai cair no colo de gente que já foi presa. Revitalização das estatais? O pessoal todo do PT. Secretário de... Qual revitalização? Diretor financeiro, tesoureiro, presidente, vice-presidente. Esse pessoal já foi tudo capa de jornal, de ir para a cadeia, por escândalo de corrupção, fundo de pensão, petrolão, mensalão. Quer dizer, eles não sabem governar de outra forma. É por meio da corrupção. E daí entra naquela velha história de mulher de bandido, né? É. Você fala, ah, ele mudou, ele está mais bonitinho. Hoje vai voltar a chover picanha. E é uma bobagem isso daí. Porque nunca choveu picanha. Isso aqui ele está certo. Lógico que não. Choveu picanha. Ah, sim, ah, sim. Nossa, essas retóricas estão muito bizarras, aliás, né? Em relação à educação, em relação a tudo. Tem que ser muito trouxa, desculpa, para acreditar numa barbaridade dessa. Não dá, é uma coisa de louco. Aqui na época o índice de analfabetismo caiu. Mentira, cara. Só sei lá, digitar. Servi do novo o Tiago Lima sobre a série nova Carnibal Dumber. Depois eu vejo aqui, ô, Júlia. Deixa eu não, já faz isso que estou sentindo um cheiro horrível na minha casa. Já olhei por todo canto e não tem nada. Não tem sujeiro e não tem nada mesmo. O que será? Isso aí é obra do capeta, irmão. Quando começa a feder muito, assim, sem ninguém ter cagado, feito alguma coisa, é porque tem demônios pairando aí. A Dilma falou uma frase certa uma vez na vida que for. Não importa quem ganhar, vai todo mundo perder. Isso aí. Cara, pela primeira vez eu concordo com a Dilma, ô, Valkyria. 100%. Nessa daí ela mandou bem mesmo. Ela definiu... Ela definiu o Brasil. Quando você fala de um estado mais forte, esses liberais vêm induzir que isso é socialismo ou comunismo? Ah, mas isso aí é uma coisa totalmente de má fé, né? Porque estado forte não tem nada a ver com comunismo, socialismo. Isso é coisa pra gente ignorante ou que age por má fé, né? Estado forte é o que os Estados Unidos têm, por exemplo. Que a Inglaterra tem, que a França tem. Enfim, todos esses países têm. Japão tem. Alemanha. A educação, analfabetismo Brasil 2010, você vai ver que era, tipo, 10 vezes pior do que tá. É incrível como os caras ficam martelando aquela máxima nazista, né? Tipo, uma mentira contada mil vezes, é só na verdade. E tá acontecendo isso. A gente tá vendo na frente dos nossos olhos. Isso acontecendo todos os dias. A mídia repetindo... Jornalistas repetindo coisas sem embasamento nenhum. Quem se abstém desse processo eleitoral, contribui pra uma... É, agora ela vem à máxima de novo, né? Namorei durante quase dois anos. Repetida, repetida, repetida. Ia fazer 30 dias hoje que a gente estava a morar junto. Mas há três dias, eu descobri que ela flertava com outros no meme. Se o Lula ganhar, vou fazer churrasco todo final de semana. Vou ir na zona diariamente e vou viver como nunca obrigado. Xandau por tudo mais e treze neles. Bom, ainda bem que você descobriu a traição na parte do meme ainda, né? No flerte. E não quando ela se consolidou como ato físico. Então você já sai fora já, irmão. Se o Lula ganhar, vou fazer churrasco todo final de semana. Vou na zona diariamente e vou viver como nunca. Obrigado, Xandau por tudo. Mas é treze neles. As ideias dos caras. Esses aí estão vivendo no mundo do... Do Harry Potter. E Magu vai criar o partido SQD. Só quero dinheiro. Ai, meu Deus. Aquela luz. Dale, tamo junto, Black. Brabíssimo, irmão. Mas decidi terminar. Esse ano perdi minha mãe, minha esposa, meu gato e meu cachorro. Foi o pior ano da minha vida. Fiz 21Y recentemente. Suas livres estão me ajudando. Obrigado, Xandau. Algum conselho? Bom, cara. Tudo se trata de perspectiva. Enquanto você olhar pra esse tipo de situação que te traz dor e achar que isso é uma forma de punição à sua pessoa, você vai sofrer cada vez mais e mais. Você precisa enxergar isso como uma bênção que aconteceu na sua vida. Você tava vendo uma vida de mentira no que diz respeito ao seu relacionamento, eu tô falando, tá? Você tava vendo uma vida de mentira. Cara, você conseguiu enxergar isso. Antes de se ferrar mais ainda. Dois anos namorando? Cara, tranquilo. Você tem 21 anos ainda, irmão. Você é novo. Você tem muita coisa pra fazer ainda, pra estudar, trabalhar. Muita coisa pra evoluir e melhorar na sua vida. Isso daí de perder sua mãe, cara, isso daí é uma coisa que é natural na vida. Sua mãe foi dessa pra uma melhor. Todos nós aqui temos um tempo correndo. Ó, tá passando o tempo. A gente morre um pouco. A cada dia que passa, a gente tá morrendo, tá? Não é o contrário. E a morte, ela é a libertação. Ela não é o final de. Ela é o final de uma etapa e o início de outra. Ela não é o final de tudo. Entendeu? E fica tranquilo. Que bichinho, você arruma outro e vai ser legal. Bicho é assim mesmo na nossa vida. Se você quer ter bicho, você tem que saber que ele vai uma hora morrer. E aí arruma outro. É assim que funciona, cara. Então, não tem do que ficar triste. Use isso agora como um choque de realidade pra você evoluir e melhorar. Agora que você tá tendo a oportunidade de redefinir a sua vida. Tá entendendo? E voltar muito melhor. A gente só melhora depois que a gente tem uma queda. Esse que é o lance. Você precisa enxergar isso o quanto antes, tá? Se você for por essa perspectiva que eu tô te passando, não vai ter erro, irmão. Quem se abstém desse processo eleitoral contribui pra uma pessoa notoriamente nociva. O Bolsonaro, você pode ter um milhão de discordâncias dele. Mas, não tem escândalo estrutural de corrupção no governo. Houve uma revitalização da economia. O Tosquim, já vou ver já, irmão. Pera aí. Em discrepância com todos os países do mundo que hoje enfrentam a recessão técnica e a inflação, o Brasil não tá vivendo isso. Os caras são fodidos. Graças à agenda econômica do Paulo Guedes que o Bolsonaro... Ai, caralho, mano. É toda hora a mesma coisa, cara. É uma atrás da outra, irmão. Toda hora uma atrás da outra, velho. Os caras mentem na cara dura, bicho. Os caras realmente ficam reproduzindo toda hora a mesma mentira, cara. Puta que pariu, irmão. Meu Deus, velho. Mas que bosta isso, cara. Eu não me conformo, mano. Eu não me conformo, velho. O mesmo modelo econômico, a história se repetindo pela milésima vez, esse negócio, tudo coisa que é pré-eleitoreira, tudo coisa sendo mantida artificialmente porque a gente tá em período de eleição e as pessoas aceitam a mesma narrativa mentirosa, falaciosa de sempre, cara. É incrível isso, irmão. É incrível, velho. Juro que eu não consigo. Cara, a história do país tá aí. pra todo mundo ver os números relacionados à economia. Tá tudo aí. O nível de desemprego, tudo tá aí, cara. Tudo. Mas é só a mídia, o governo ficar falando, mentindo, soltando informação assim, ó, vomitando, que as pessoas simplesmente vão reproduzir a mentira. Isso daí, cara, é uma coisa que é verdade. Uma mentira dita mil vezes passa a se tornar verdade, cara. Você fica repetindo, mentindo, 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 repetindo. Porra, mano. Tem gente que ainda fala que o Lula é o melhor presidente do Brasil. Que na época dele os números econômicos eram os melhores. Cara, pelo amor de Deus, velho. Eu não me conformo, juro. As pessoas, por isso que eu falo, elas ficam repetindo mentira, ficam repetindo aquilo que governo, que instituição de pesquisa fala, e não estudam nada, cara. Elas simplesmente gostam do Bolsonaro e ficam defendendo tudo que nego fala. Isso é incrível. É a mesma coisa do Lula. Nego gosta, tem sei lá que tipo de admiração por um bandido e fica reproduzindo tudo aquilo que falam. Como se fosse uma verdade. Não é. Caramba. O modelo econômico é o mesmo. Não mudou nada. Isso tudo é uma situação mantida artificialmente. O governo tá controlando isso. A mesma coisa é a gasolina. Mesma merda. Porra. Minha vida é corrida também. Minha mãe tem uma doença que chama... Esclerose... Lateral primária. Mas tô na luta, tomando veneno e ficando grande pra cima. Humildade. Cê tá confuso aí, hein, cara. Cê tá ajudando sua mãe a se sucumbir mais ainda. Bolsonaro abraçou. Você tem Ministério da Infraestrutura também. Fazendo obra... O cara quer falar de infraestrutura, velho. Olha isso, ó. Olha o que ele tá falando, ó. Coloca no Dacioli no Ciro, soltando umas verdades. Essa farsa tá difícil de assistir. Não, peraí, peraí. Olha isso aqui, ó. Inclusive, sem grana, conseguiu entregar um monte de obra nesses últimos quatro anos. Um monte de obra. Cara, isso é dado... O Brasil investe de PIB. Do PIB do Brasil. Sabe quanto tá sendo investido em infraestrutura? 1,2... 1,3% do PIB. Sendo que era pra ser o dobro. No mínimo, no mínimo, era pra tá sendo investido 3,5% do PIB em infraestrutura. Cara, alguém já conversou com algum caminhoneiro que vive andando pra lá e pra cá? Pra falar como que tá a situação das rodovias? O que que acontece? Obrigado, rapaziada. Vou achar uma maneira de continuar seguindo a infraestrutura. Infraestrutura, mano. Sério mesmo, velho. Por que que fica falando isso, cara? Por que que se tá... Cara... Infraestrutura, velho. Lugar por aí que nem saneamento básico tem. Boa parte do Brasil não tem nem saneamento básico ainda por aí. Que infraestrutura é essa, irmão? Bolso lutou pela nossa liberdade. Contra a lockdown. Ah, parabéns. Lutou contra o lockdown, mas vocês ficaram de lockdown. As empresas fecharam. Tudo fechou do mesmo jeito. Bacana. Legal. Ah, ele lutou contra. Tá, mas e aí? O que aconteceu? Todo mundo se fudeu. Ah, tá. Mas bate palma, porque lutou contra. Bacana. Eu fui lá, subi no ringue, lutei contra. Lutei pra caralho. Mas você ganhou a luta? Você pegou o cinturão? Não. Eu perdi. Legal. Lutou contra o lockdown. Bacana. Oh, eu lutei. Puxa vida, hein? Bacana. Comemorem aí a luta contra o lockdown que não virou em porcaria nenhuma. Não deu em nada. Oh, legal. Primeiro lugar, se o cara tá preocupado com o lockdown, por que que não fechou as fronteiras do Brasil pra não permitir o carnaval, por exemplo, que pessoas de fora viessem pra vir participar de carnaval? Por que que houve carnaval em época de pandemia? Simples assim. Qual é que foi a atitude concreta? Falam que lutou contra o lockdown. Qual é que foi a atitude concreta que o presidente tomou pra brecar isso daí? Qual é que foi a atitude concreta que ele tomou pra evitar que mais de 500 mil empresas fossem fechadas por conta do lockdown? Prolongado. Que luta é essa? Luta é o que? Discurso? Falar que é contra? Bom, eu posso falar qualquer coisa aqui, que eu sou a favor ou contra de qualquer coisa. O que que eu fiz de fato? Supremo que mandou fechar tudo e não o presidente. Eu sei que fechou por causa do Supremo. E daí que fechou por causa do Supremo? O presidente da república que não tem autoridade, que não tem moral pra ir lá e conversar com o Supremo sobre a situação e deixar ser prejudicada a vida de milhões de pessoas por conta de um lockdown prolongado? Isso não é presidente pra mim. Isso não é luta. Isso pra mim, você sabe o que que é? Um fantoche. Pra mim isso é fantoche. Eu sinto uma bela pegada aí de atuação nisso, tá? Porque como eu falo, discurso, qualquer um faz. Qualquer um pode falar o que for. Se o cara não toma atitude concreta e não faz isso, e depois fala que é imbrochável, imbrochável do quê? Cadê? Cadê a melhoria, cara? Vocês não sabem o que que é melhoria de porra nenhuma, ó. Vocês não tem noção nenhuma do que que é o que que um presidente da república de fato faz. Vocês não sabem nem o que que é ser presidente, cara. Vocês acham que ser presidente é isso daí. É subir num palanque e dar discurso, falar coisa bonitinha. Sou contra o lockdown, ninguém vai fazer isso ou aquilo. É, é, é. Juntos lutando por não sei o quê. Deus, pátria e família. Ó, bacana. Yes. Esse cara é contra o lockdown, pô. Bacana. Um presidente que não tem autoridade pra fazer porra nenhuma. Porque tem a família inteira metida em esquema de corrupção. E ele também. Ó. Um presidente que, enquanto era um mísero deputado, roubava dinheiro da gasolina do seu gabinete. Bate palma. Bate palma pro imbroxável. É, sabe, tem muita coisa boa acontecendo. E o grande problema é esse. Como 90%, 95% da mídia corrupta, da imprensa, as pessoas, elas caem na manchete. Ah, é porque eu não gosto do jeito que ele tweetou. Ele é grosso. O jeito que ele fala é feio. É ridículo o jeito que ele fala. É ridículo. Não é postura de presidente isso daí. Não adianta querer defender, tá? Não adianta querer falar. Não é. É ridículo. Só fala bosta. O Bolsonaro e o Lula, os dois, só falam merda só. Só sabem fazer piada. Só fala bosta. Não é conduta de presidente isso daí. Ele não fala nada demais. O que o Bolsonaro falou nos últimos anos? Quatro anos que é demais. Acabou, porra? Você candidato pra presidente, o monarco, vice-presidente, htps, dois pontos, barra, barra, eutube, ponto, bi, barra, seu gen, 81, v4. Partido Alfa, 2040. Brasil, país onde meme da rede TV vira presidente ele é imbroxável para os gados sem dúvida o Supremo que mandou fechar isso eu já li vamos lançar nosso partido nome é Partido Alfa eu ia ser o presidente do partido você candidato para presidente monarca e vice-presidente ai caralho seria melhor entregar o Brasil para os índios pois é né ai sim né bravo demais mano mas vocês acreditam que ele dá copar gente agora antes não dava agora dá foda esse não é foda demais o cara tá puto que um monte de jornalista desgraçado fica enchendo o saco dele e daí ele vai lá se destempera porque nunca existiu ativismo judicial como existe hoje no Brasil e daí o cara vai lá e fala porra meu não aguento mais isso chama o cara de canalha daí agora ele é o vilão aí você vilaniza o cara eu acho que pegou mais foi pela causa da vacina ele fala é uma gripezinha mas e daí é uma fala cara nada a ver esses caras tão passando os caras tão os caras não tão passando pano os caras tão passando detergente limpando o colo do Bolsonaro pelo amor de Deus que é uma fala lógico que é uma fala todo mundo sabe todo mundo sabe que é uma fala minha filha o cara não sabe não tem postura de presidente o presidente não fala desse jeito é uma fala só que é fora do contexto pra quem tá exercendo o cargo máximo da nação não é assim que se trata um assunto desse qual é o senhorzinho lá da Globo nossa que bagulho ridículo na boa que vergonha eu como cidadão do Brasil tenho vergonha de ouvir o Bolsonaro falando em várias situações dá vergonha cara vergonha mesmo principalmente quando tem mulher ainda porque parece que quando tem mulher o cara ele quer crescer e eu já vi isso acontecendo fora desse contexto de presidente essas coisas já vi pessoas que quando tem mulher no ambiente uns caras aí que são os bosta que começam a falar umas paradas patéticas não sei qual que é o sentido disso eu fico envergonhado com isso daí isso aí não é primeiro que isso daí pra mim não é postura de homem muito menos de presidente o qual o Jairo não não é Jairo ah é porque as retóricas foram mudando né de acordo com os aí você prefere o Lula não o Lula ele é nessa parte aqui que eu tô falando ele é igualzinho o Bolsonaro só fala bosta também não tem postura nenhuma de presidente interesses da mídia também os prefeitos quiseram fazer carnaval é exatamente aí vem falar do Bolsonaro os caras quiseram fazer carnaval aqui em São Paulo eu fui eu odeio carnaval mas eu fui não eu não gosto só pra eu me empolguei deixa eu baixar a pressão o Superman fica ansiosinho falando do Bolsonaro não tô nem falando com ele tô falando com um debatedor aqui ilusório desculpa o Bolsonaro não não tá certo não tem que ser espontâneo é porque ficou muito descarada a má intenção da mídia quando ela começou a pivotar essas retóricas entendeu de acordo com os interesses do momento sim sim de acordo com um determinado político que ela tava defendendo então se ela tava contra o Bolsonaro querendo doçar o Dória ela falava do fica em casa sim sim e daí tem o Bolsonaro sem ar fazendo falta de ar mas que babaquice aquilo né aí cortam o trecho dele e ele tava falando do Mandetta que tinha instruído as pessoas a só ir no médico quando tiver peraí rapidão rapaziada que ele estivesse sentindo falta de ar então quer dizer foram recortes de trecho ele nunca foi contra a vacina o cara falar que não você fez a mesma coisa comigo eu entendo eu entendo eu entendo só que daí passa na Globo ad eternum ad eternum sim que ele é o presidente e essa é a arma deles e eles usaram vão usar em Globo e intelectuais ungidos sim o que me incomoda mais a mídia a gente já sabe que tá zoada já tá compida já tá assim a gente sim mas a galera não a galera não mas o que me incomoda é ver intelectuais caindo nessa entendeu intelectuais da direita teoricamente entrando nessa e endossando esse discurso o cara fala assim não mas pera tá errado você não é o cara que defende as liberdades você não é o cara que ah não mas o cara entendeu e aí embarca nessa isso é o mais preocupante sabe o que o esgoto bolsonarista fez no dia 7 de setembro foi tirar foto com o Piperno que ninguém teoricamente gosta que debatia comigo todos os dias na Jovem Pan porque mesmo sem gostar dele falava pô eu não gosto de você mas você é um cara legal e daí você vê a retórica de com todo respeito a Luiz Felipe Pondé falando não porque o esgoto do bolsonarismo você fala cara o que é o esgoto do bolsonarismo cara pálida cadê esse esgoto do bolsonarismo tem a Jovem Pan a única empresa de comunicação que tem lá debatedor de direita debatedor de esquerda comentaristas né a redação mais de esquerda o cara mostrando as bolas do bolso com a língua tá meio tá meio que parecendo isso né Rioji com qualquer redação no Brasil é isso é interessante todo mundo fala Jovem Pan direita cara não a redação é majoritariamente esquerdista na Jovem Pan eles não parecem pelo menos as matérias só você leu o GC GC já leu o GC a arte da semiótica meu caro ler o GC são sutilezas as vezes eu tô lendo o TP eu não sou mediadora mas as vezes eu tô lendo todas e todos construção esquerda ah é é claro não e tem a maneira mas esse cara aqui era gente boa tudo já vi uns programas do pânico que ele tava participando é um cara bem informado e tal só que com essa parte aqui que ele fala do governo Bolsonaro eu discordo totalmente né por isso que eu tô falando aqui eu não concordo com isso daí não a ideia é encapsulada então tudo bem isso não é um problema mas assim a gente tá falando que é o único que abre espaço pras duas mas o que vai contra só tem esquerda e não tem direita só que eu vi a Globo ao contrário se só tiver direitista lá na Jovem Pan viraria porque o compromisso dos conservadores é com a verdade não é com a militância das pautas deles se acontecer alguma coisa que eu acho que não é verdade você não vai me ver defender de maneira tão efusiva que nem eu fiz agora não é porque eu estou perturbado ou com algum tipo de cegueira ideológica é porque a gente até agora não apresentou por exemplo um fato que eu posso falar pô isso daí foi feio isso daí não foi legal mas se tiver eu vou falar agora também tem uma questão de prioridade eu não vou ficar ensina essa molecada aí que Luvinha fica do lado de fora da academia exercício de dorsal é barra fixa força e honra força e honra irmão tamo junto massagem é nóis tudo nosso irmão quem não faz a barra fixa não vai conseguir desenvolver suas costinhas é isso daí mesmo os exercícios ou discurso tem que ser feito se não e pô luva deplorável Luvinha né não dá como é que é tem aquele cara de direita que pega assim o jogo no final do segundo tempo tá um a zero pro adversário daí o cara vira e fala não mas é porque o Bolsonaro e começa a elencar um monte de probleminhas então tem senso de proporção que muita gente não tem mas você acha que o Bolsonaro só teve probleminhas tipo eu entendo que ele é melhor do que o Lula tá ligado porque o Lula é o cara que literalmente saqueou o Brasil no maior escama esquema de corrupção da história da América Latina que quem sabe do mundo do mundo então não é um ocidental pelo menos tipo o Lula na minha visão é um mafioso sim histórico é uma lenda o Lula é uma lenda uma lenda do mal é tipo Al Capone esses caras que vão se lembrar do resto da história o Al Capone é de fichinha perto do Lula então o Bolsonaro é melhor mas se a gente olhar pro Brasil do Bolsonaro ele não é um não é um Brasil moderno e não é um Brasil que tá crescendo ao ponto de competir de igual pra igual no mundo geopolítico atual cara, a gente tá há 4 anos com o Bolsonaro meu, o PT ficou vamos considerar porque a gente considera aqui que a esquerda 4 anos com o Bolsonaro e nesses 4 anos o que que aconteceu com a economia? 0% de crescimento algo inédito que não acontecia sei lá há quantos anos a gente coloca a PT desde o que ficaram 16 anos no poder cara, é muito imagina, é que 16 é 14 fora a FHC ah, mas agora a gasolina tá olha, abaixou o preço a inflação tá é uma deflação oh, não sei o que pandemia no mundo todo de sanção econômica para de ser burro, Magu pelo amor de Deus, cara para de ser cego pra realidade pandemia não tem nada a ver com isso vai ver o número de mortos que teve lá fora na pandemia vai ver o número de empresas que foram fechadas lá fora, vai ver como que foi a situação dos países envolvidos em relação a pandemia, cara vai ver se mudou a porra do PIB dos países, caralho para de ser cego rapá oh para de ser cego cara para com isso irmão vai ver a situação da China em plena pandemia vai ver o que aconteceu lá tá isso aqui é uma farsa para de ser gado de estimação de político irmão para com isso aí bicho isso aí está te fazendo mal eu já estou te falando isso agora porque lá na frente quando você quebrar a cara quando ficar nítido mais ainda do que já está que o Bolsonaro é um safado você vai ficar assim cara acorda para a realidade irmão tá isso aí de pandemia não tem absolutamente nada a ver com o modelo econômico o problema do Brasil é um problema que está enraizado não foi a pandemia que fez isso cara não é culpa de pandemia nada quero que o Bolsonaro se foda não você não quer que o Bolsonaro se foda você está defendendo o governo do cara certo com base em que em nada real não é realidade isso daí a pandemia não tem absolutamente nada a ver com isso pode conversar com qualquer economista que for a pandemia ela foi um colateral a mais dentro de uma realidade brasileira que onde já estava tudo péssimo tudo indo de mal a pior já só isso mais nada magoe muito o mascotinho kkkk não pelo amor de Deus cara você não pode sair defendendo as coisas você não pode falar de pandemia se não tem nada a ver não é assim que funciona o Brasil não ficou ruim por causa de pandemia já estava péssimo não tem nada a ver isso é uma análise básica que você faz da situação o mínimo que você sabe da história do país você sabe disso não existe não fiquem querendo defender político de estimação seus por conta de pandemia é isso que eu estou falando porque isso daí é perigoso cara o mito que vocês tanto gostam não tem bola pra se impor no cenário internacional que impor isso aí que mito do que só vergonha cara o Lula é considerado herói nacional e o Bolsonaro é mito nacional é os dois lados da mesma moeda o povo é a mesma bosta mesma bosta pode ficar mais 20 anos que não vai mudar nada vai mudar pra pior pra pior e eu já cantei a bola pra vocês aqui independentemente de quem vença as eleições 2023 vai ser um lixo e vocês não perdem e vocês não perdem por esperar tá vocês vão ver aí o dólar subindo cada vez mais se mantendo lá no alto como já tá sendo mantido uau Paulo Guedes brabíssimo vai ver como que tá o dólar vai ver a dolarização do nosso país como é que tá então esperem falta dois meses pra acabar o ano espera rodar o ano acabar essas porra de eleição vocês vão ver o que vai acontecer ano que vem aí a gente vai trocando ideia porque ano que vem a gente vai estar aqui conversando sobre as mesmas coisas num cenário que vai infelizmente estar pior ainda então o tempo é o melhor remédio ele mostra desculpa FHC esquerda ainda teatro das tesouras nem sabe o que tá todo mundo junto mas cara não dá a nossa burocracia não permita que nenhum milagre seja feito em quatro anos ainda mais no mandato onde a gente teve dois anos de ficar em casa de pandemia de imagina fora as questões globais guerra na Ucrânia e tal cara é humanamente impossível todo mundo que se colocar no lugar do Bolsonaro vai entender o que aconteceu nesses últimos quatro anos e não deixa de votar nele por causa disso nunca porque você tem é um cara que como nunca eu me coloco no lugar do Bolsonaro e só chego a uma única conclusão eu faria tudo totalmente diferente ou seria mais para o aniversário Daniel chão não mulheres também devem fazer barra fixa para evoluir costas pode fazer sim pode fazer sim ou seria mais para os homens não pode fazer Júlia tranquila pode fazer remada também é pois é mas o que adianta eu recomendar as paradas se nego não lê é o simples se já tivessem lido as paradas que eu já falei para ler ninguém estaria falando essas merdas aqui porque é nítido que vocês não compreendem cara o que acontece no Brasil vocês não vão atrás da informação eu já falei para vocês aqui e não e não é nem só falar eu mostro meu Deus cara a gente vê vídeos aí já vimos vários doutor Enéas falando sobre isso sobre toda essa patifaria isso é uma fraude o país não está melhorando em porcaria nenhuma tá é uma questiúnculo aqui outra ali um esparadrapozinho ali outro aqui para quê? para desviar a atenção das pessoas é para o gado isso é isso é coisa para agradar gado para cara não tem como não tem como o país melhorar se está sendo mantido o mesmo modelo econômico desde a época do Fernando Collor aprimorado pelo Fernando Henrique e seguido a risca por todos os outros presidentes que se elegeram pelo amor de Deus cara enquanto vocês não entenderem o que é o modelo econômico que eu já cansei de falar aqui para vocês vocês não vão ter percepção real das coisas vocês vão achar que o problema do Brasil é isso aqui é corrupçãozinha daqui corrupçãozinha dali isso é só um efeito um efeito colateral isso é um sintoma não é a doença nunca na história do nosso país teve um político cargo majoritário presidente da república que comprou a briga contra a Globo me fala um ah eu não sei não não teve Brizola Brizola não comprou porcaria de briga nenhuma teve então você pegou o maior player do mercado e falou não vou abrir BNDES para você a verba da SECOM eu vou dos 4 bi e meio que tem eu vou só usar 400 vou enxugar essa porcaria aqui então você secou a fonte desse pessoal aí você vai e começa a empurrar uma agenda contra o sistema estatal eu não vou ficar dentro de estatal para para político fazer o que quiser vamos revitalizar Guedes vamos profissionalizar dizem que a Eletrobras não foi uma boa privatização foi uma ótima privatização toda privatização é boa isso aqui é formidável o que eles estão falando esses liberais de série eu fico é isso aqui que me causa riso hoje em dia não é mais ficar vendo Jojo Toddyn essas coisas isso aí não tem graça isso aqui tem graça para mim eu ouvi um liberal falando isso por mais que eu já sei que ele vai falar isso é incrível olha a cara deles eu vejo na expressão facial dessa moça que nem ela bota fé no que ela fala é uma parada que assim não consigo documentar exatamente porque que fala assim mas é uma coisa esquisita não sei se a pessoa fala de propósito sei lá sei lá cara não sei quem que é essa moça não me interessa também eu estou falando do que ela está propagando esse conteúdo que toda privatização é boa essa moça ela vive no mundo do não sei em qual mundo essas pessoas não é a moça é liberal estou falando dos liberais o rapaz do lado também mesma coisa sinceramente eletrobras privatização boa um setor altamente estratégico sendo dominado pela iniciativa privada que vai sugar o setor até a última gota e que se foda a porra da sociedade ah mas o estado dá prejuízo vai tomar deixa eu ficar quieto não importa tá se o estado está fazendo errado basta corrigir isso não significa que tirando da mão do estado e jogando na iniciativa privada o que não existe nenhum país desenvolvido do mundo privatiza um setor como esse vai lá nos Estados Unidos querer privatizar vai na Alemanha vai na Inglaterra vai lá privatizar um setor estratégico como esse isso não existe é só aqui no Brasil que é essa putaria aí de entreguismo tá quanta imbecilidade cara quanta falta de leitura mano quanta falta de olha de verdade meu Deus a própria história mostra aí o que que aconteceu com as estatais depois privatizadas a gente tá a gente tá sofrendo o maior dessangramento do mundo a Vale do Rio Doce foi privatizada Usiminas privatizada toda siderúrgica tudo privatizado estão privatizando tudo qual é que foi a melhora de 1980 até 2022 através desse mesmo modelo de privatizações e alta taxa de juros pagando essas dívidas colossais pros banqueiros me fala o que que a gente ganhou com isso a não ser uma dívida pública que já chegou na casa dos 7 trilhões qual é a modernização que o país sofreu qual é que foi a melhora na indústria no poder de compra do salário mínimo no trabalho no emprego na saúde na educação escolham qualquer setor da sociedade o que que melhorou em 40 anos com esse modelo neoliberal sendo aplicado a não ser a desgraça completa que é o que aconteceu na Argentina no Chile nessa porra toda os exemplos estão aí eu não sou eu que tô falando cara o mesmo modelo econômico tá por que que defendem uma merda que não funciona por que defender uma coisa que os países desenvolvidos não fazem qual é o significado disso cara o governo colocou quantos bi pra dentro acho que foram 40 bi vou dar um exemplo de privatização não peraí calma lá o governo colocou 40 bi da Petrobras da Eletrobras como assim colocou no caixa 40 bilhões de reais como que não foi bem sucedida mas é tipo a privatização se ela é boa ou não não depende só da quantidade de grana que a gente recebe mas aí você vai cair no papo de qualquer esquerdista avalia 400 não avalia 40 não 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 tô falando nem do papo de esquerdista meu Deus é mas o sistema a forma como funciona a coisa internamente é completamente diferente não dá pra comparar eu já fui funcionária pública já trabalhei no setor privado no público cara não dá pra você comparar a má vontade de um funcionário público e eu generalizo sim porque tipo eu vi como funciona o rolê do sistema privado não dá é outra forma o sistema público não te incentiva a ser um bom funcionário independentemente do cargo que você exerça dentro da hierarquia entendo isso por si só já é uma grande desculpa pra você querer que privatize ah sim vão pra caramba e daí vem a iniciativa privada na sua cabeça tudo são as mil maravilhas o cara que privatiza ele só quer saber de lucro ele vai sugar os trabalhadores vai criar uma competição absurda entre eles pra melhorar a competição ali dentro pra que a empresa funcione e a sociedade o que ela tá ganhando com isso aí pra quem que tá indo o dinheiro pra sociedade isso tá sendo repassado e tá desenvolvendo o nosso parque industrial ou isso tá indo pro bolso de alguém onde que tá a melhoria nisso daí qual é a ideia disso me fala sou eu que tô falando? não tá tudo sendo privatizado aí qual é a melhoria? qual é a geração de empregos que está funcionando? qual é a renda que tá aumentando de cada brasileiro que tem família? o poder de compra tá aumentando? a demanda tá aumentando? estamos produzindo? estamos consumindo? nosso dinheiro tem poder de compra? nossa economia está menos dolarizada? a pobreza tá aumentando ou diminuindo? a educação tá melhorando ou piorando? a saúde melhora ou piora? estão privatizando estão entregando privatiza aqui privatiza ali paga juros aqui paga juros ali cadê? cadê o Brasil? cadê? ah, pelo amor de Deus cara, por favor que conversa pra boi dormir tá, vai essa molecada aí talvez da faixa etária de 10 a 17, 18, 19 anos que são tudo uns inergúmenos eles podem acreditar nisso daí nesse papinho de liberal mas pra cima do chão não não dá, né? porque assim se der errado tchau lindo você vai e outra se você fez merda tchau é que eu não tô falando contra a privatização aqui eu tô falando o seguinte existe privatizações e privatizações existe a maneira certa de você privatizar um ativo do estado existe a maneira errada o problema é o cara ser a favor do lucro? não, não é uma maravilha você ter uma estatal estratégica nas mãos de um metacapitalista que só quer dinheiro claro que ele só quer dinheiro ele tá privatizando pra isso pra gerar lucro e não pra aumentar pra trazer benefícios à sociedade às pessoas do seu país uau nossa que coisa, né? que maravilha hã? muito bom mesmo viu cara realmente sim se ele quisesse privatizar de qualquer jeito eu teria perguntado agenda do MBL a agenda do MBL é ah, eles tiveram que fazer concessões penduricalhos colocaram penduricalhos no processo de privatização é ruim cara é uma bosta a teoria política da real política da política nossa de carne e osso são diferentes você quer governar você quer privatizar você vai ter que fazer sim algumas concessões vai doer? vai mas você tinha Rodrigo Maia jogando contra você tinha um monte de gente jogando contra no congresso aí você tem os tribunais jogando contra também e a mídia jogando contra e o TCU jogando contra você fala ah, o TCU é um órgão técnico uma ova uma ova totalmente politizado com várias indicações de petir essa mulher é lunática minha mãe é funcionária pública e acorda às 5 da manhã pra trampar é cara isso aqui é a visão cara, isso aqui a gente tem que entender o contexto são dois liberais aqui que a gente tem falando liberal e ancap é a mesma coisa é o mundo que nunca existiu simples são pessoas que falam e as outras saem reproduzindo que nem a Valkyria tá falando aí as pessoas reproduzem é, vender tudo quer vender tudo só isso aí você vai lá você estuda por exemplo como que os Estados Unidos se desenvolveu como que a Alemanha se desenvolveu como que a China fez pra se desenvolver tá cara é simplesmente o oposto do que o Brasil faz a história do mundo mais especificamente a história de todos os países hoje que são potência tem uma qualidade de vida muito melhor que a nossa um parque industrial ativado muito melhor que o nosso eles fizeram exatamente o oposto do que nós fizemos pra esses países pra esses países hoje é muito favorável incentivar-nos nós aqui do Brasil a privatizar tudo porque claro eles sugam eles esticam o tentáculo deles aqui sugam o que é bom pra eles criam as tecnologias lá fora constroem lá fora aumentam o potencial da indústria lá fora e a gente aqui fica com o que? com migalhas a gente paga de novo pra receber o produto que é feito lá fora melhorando lá o convívio social lá porque a sociedade consome tem dinheiro tem emprego tem indústria e aqui o que a gente faz? o Brasil compra pelo preço que eles querem tá? mesma coisa que aconteceu com a Vale do Rio Doce a Vale do Rio Doce ela tem um patrimônio incalculável começando inicialmente por um trilhão ela foi privatizada por três bilhões três bilhões três bilhões isso daí não paga uma hora do que a gente paga de juros hoje da nossa dívida pública uma hora muito menos três bilhões isso daí não paga quinze minutos do que o Brasil tá perdendo pra pagar juros de dívida tá? ela não foi privatizada ela foi entregue toma aqui ó Fernando Henrique Cardoso foi lá e entregou pum pra quem? pro George Soros um metacapitalista o cara manda pra onde vai o minério por qual preço vai a política financeira da Vale quem manda é o dono lá aí eu te pergunto o que a sociedade brasileira ganhou com isso? você vê o Brasil injetando capital e podendo construir aqui os próprios recursos pra vender lá fora? você vê o Brasil construindo qualquer coisa que seja qualquer tipo de patente alguma coisa alguma tecnologia nada Brasil não constrói nada a dívida pública aumenta já tá na casa dos sete trilhões tudo sendo privatizado os tentáculos os tentáculos do povo que fica lá fora do nosso país estão aqui dentro e vai sugando drenando o país é um parasita vai drenando drenando e tá aí o resultado ó isso já acontece desde 1980 tá? tá aí o resultado o país sendo esfacelado o que é um metacapitalista? é tipo George Soros são esses caras que tem um acúmulo de capital essa expressão metacapitalista ainda é uma expressão até esdrúxula mas é só pra tentar representar a figura são esses caras aí multibilionários que tem poder de influência nos países porque compram a cabeça das pessoas e corrompem o sistema através de propaganda através de ONGs através de instituições que são criadas aqui eles esticam o tentáculo deles aqui e sugam tudo que é do povo porque eles são agentes do sistema o x tá lá dentro também então quando você tem que enfrentar esse aparato assim a maioria das pessoas desiste tem muita gente que se tivesse sido eleita que nem o Bolsonaro teria renunciado já é muita dor de cabeça deve ser deve ser estressante pra caralho você imagina o cara não é corrupto recebe um salário de 20 pau 25 pau por mês pra aguentar isso é não parece pagar bem mesmo é difamação difamação diária fora o que que é por minuto difamação então quer dizer e aqui eu não tô querendo eu não quero que fique parecendo que ah não pô o Marco Antônio é ultra bolsonarista não eu tô defendendo um país desse tamanho com tantas riquezas naturais entre outras ter que depende de importação e o gado não vê isso tempos difíceis que aguarda ô Luiz o Brasil o Brasil a gente tem um potencial aqui no setor agro enorme o Brasil já é referência nesse setor fazendo o mínimo nós importamos da Rússia 80% dos insumos tudo coisa que a gente tem aqui nós importamos 80% dos insumos pro agro cara vocês tem noção do que que isso representa pro nosso país cara Brasil importa tudo até máscara pra covid na época da da pandemia até máscara vocês tem noção do que que é isso isso é ridículo irmão uma pessoa que tá fazendo o que é certo e ela tem que fazer concessão se você se coloca no lugar dele você não ia conseguir ou jogar o jogo ou fazer um centésimo do que ele fez tudo bem mas a gente não tá nem entrando no âmbito que também deveria ser muito caro pelo que conseguiu ser feito mesmo com guerra e mesmo com pandemia esse é o ponto no âmbito econômico sem dúvida nenhuma assim pra mim é uma não discussão o quão o Guedes foi genial e aí